Qual é a diferença entre moinho de vento e uma turbina eólica? Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe, e hoje vamos falar de duas máquinas fundamentais que são usadas no desenvolvimento da humanidade que utilizam o vento como sua fonte de movimento, os moinhos de vento e as turbinas eólicas. Mas antes de começar o vídeo, eu tenho um pedido para você. Muitas pessoas que assistem nossos vídeos não se inscrevem no canal, então na boa. Se você já clicou no vídeo, é porque achou o tema interessante e chamou sua atenção. Nós postamos vídeos semanalmente sobre outros temas interessantes também, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então se você ainda não clicou em inscrever, vai lá, ajuda a gente e clique no ícone para se inscrever. Sério, você não faz ideia de como isso ajuda o canal, incentiva a nossa equipe e aumenta a nossa relevância na plataforma, então dá aquela força. Ah, e se assistir todo o vídeo e curtir o conteúdo, deixe seu like também, fechou? À medida que o vento sopra, também sopram as pás dos moinhos de vento e das turbinas eólicas. Essas enormes máquinas de palhetas, chamadas de moinhos de vento, existem há mais de mil anos, com os primeiros moinhos de vento aparecendo na Pérsia por volta de 800 anos depois de Cristo. Esses primeiros moinhos de vento foram usados exatamente para o que o seu nome indica, ou seja, eram moinhos movidos pelo vento. O vento girava as palhetas ou pás do moinho de vento, girava um eixo central que girava um moedor de grãos, geralmente feito de pedras grandes e planas, para produzir farinha e outros produtos de grãos. Posteriormente, esses moinhos de vento acabaram sendo usados para outro propósito, que era bombear a água para cidades e casas. Em vez de gerar um moinho de grãos, a rotação do moinho de vento poderia ser usada para acionar uma bomba hidráulica. Embora os moinhos de vento existam há séculos, as turbinas eólicas foram inventadas aproximadamente no ano de 1888, quando a primeira turbina eólica conhecida foi criada para a produção de eletricidade. Ela foi construída pelo inventor Charles Brush, para gerar eletricidade para sua mansão em Ohio, nos Estados Unidos. As turbinas eólicas são usadas para gerar eletricidade a partir do giro das pás, em vez de simplesmente converter essa energia giratória em trabalho mecânico, como girar um moinho ou bombear a água. Mas tá, como funcionam os moinhos de vento? Embora os moinhos de vento sejam algumas das máquinas mais antigas e vitais para a civilização, elas têm algumas diferenças funcionais em relação à tecnologia de turbinas eólicas muito mais recente. As pás de um moinho de vento estão mais próximas ao solo e, portanto, devem aproveitar as correntes de ar próximas ao terreno para girar. Como as correntes de vento são geralmente menores perto da superfície da terra do que em atmosferas mais altas, os moinhos de vento devem ter pás maiores para captar o máximo de vento possível. Apesar de ter sido criada há muito tempo atrás, elas só se tornaram populares em meados do século XIX. Incentivadas pela Revolução Industrial nas décadas seguintes, até 1850, mais de 6 milhões de moinhos de vento mecânicos foram instalados apenas nos Estados Unidos para alimentar bombas e fábricas e atender a outras necessidades de energia. Essa popularidade foi impulsionada pela simplicidade dos moinhos de vento como geradores de energia mecânica. Isso porque colocando um moinho de vento com muitas palhetas, você pode rapidamente obter acesso a uma fonte de energia mecânica gratuita. À medida que os moinhos de vento foram sendo popularizados na indústria moderna, outra invenção também foi desenvolvida e refinada, o gerador. Em vez de apenas ser capaz de usar um moinho de vento quando o vento soprava, um gerador permitiria que a energia rotacional fosse convertida em eletricidade. Assim, o desenvolvimento de turbinas eólicas foi o próximo passo no aperfeiçoamento dos dispositivos de aproveitamento da energia eólica. E como funcionam as turbinas eólicas? Para capturar correntes de ar muito mais fortes, uma turbina eólica precisa atingir centenas de metros acima do nível do terreno. Elas usam os mesmos princípios funcionais de um moinho de vento, que é transformar a energia do vento em energia rotacional. Mas o que ela faz a seguir é diferente. As turbinas eólicas têm geradores dentro delas, geralmente conectados diretamente a uma haste giratória. Ao girar o gerador, é produzida uma corrente elétrica que pode ser usada para carregar baterias, alimentar a rede ou operar dispositivos eletrônicos diretamente. A melhor maneira de entender como isso funciona é considerando um motor, mas ao contrário. Um motor elétrico usa eletricidade para criar movimento, enquanto uma turbina eólica usa o movimento para produzir eletricidade. Mais especificamente, as pás de uma turbina eólica captam a energia cinética do vento e a transformam em energia rotacional. Essa energia rotacional é então alimentada por uma série de engrenagens para aumentar a velocidade de um gerador. Essas turbinas geralmente começam a produzir energia em velocidade de vento de 8 a 16 km por hora e desligam em altas velocidades próximas a 96 km por hora, para que não funcionem mal ou se danifiquem. Ou seja, pouco vento é ruim, pois ela não funciona. Mas muito vento também é ruim, pois ela danifica. Embora as turbinas eólicas produzam eletricidade, elas não são tecnicamente tão eficientes quanto os moinhos de vento. As turbinas eólicas têm uma eficiência máxima de 59%, algo conhecido como limite de Betis. Isso se deve à incapacidade de aproveitar toda a energia do vento e à ineficiência na conversão de energia rotacional em energia mecânica. Mesmo com suas ineficiências, as turbinas eólicas hoje estão sendo a melhor maneira do futuro de aproveitar o vento e criar eletricidade. As turbinas eólicas são parte integrante da redução e, eventualmente, eliminação de nossa dependência de combustíveis fósseis. Um projeto eólico típico paga sua pegada de carbono em seis meses, fornecendo décadas de energia com emissão zero. Isso quer dizer que a pegada de carbono que se gasta para produzir as turbinas eólicas é compensada em apenas seis meses e depois disso ela se torna uma fonte de energia com emissão zero. Na verdade, alguns países como a Escócia já investiram o suficiente em energia eólica para produzir energia para abastecer duas Escócias. Em 2018, o vento gerou cerca de 5% da eletricidade global, tornando-se a segunda maior fonte renovável atrás da energia hidrelétrica. Desde o primeiro uso do moinho de vento, como a espinha dorsal mecânica, do início da civilização persa até as enormes turbinas eólicas de hoje, a tecnologia subjacente veio para ficar. E você? Já viu aí alguma turbina eólica? Já teve vontade de subir lá em cima na turbina? E talvez já chegou a ver algum moinho de vento por aí? Sabe diferenciar os dois? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também e que, na boa, vale a pena dar uma conferida. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.